Voz Missionária Estamos começando nesse seu canal de televisão Que você sempre está assíduo em ver e ouvir Bem-vindo a você, muito obrigado pela sintonia Também divulgue este programa, ligue para dois ou três amigos E nós estou vendo um programa O programa Voz Missionária, dois gilhões missionários da última hora Cujo nosso presidente é o pastor Cezino Bernardino E o nosso vice-presidente, pastor Reuel Bernardino Homens de Deus que tem o seu afã de investir na obra missionária E seguir avante, sempre no afã de salvar almas para o reino de Deus Fique atento, porque nesse programa você vai ter imagens maravilhosas E redações em que vem do nosso centro de jornalismo E dos nossos enviados especiais que vão aos rincões do mundo Para trazer imagens e a necessidade da ação social E também de enviar missionários Estamos de volta atendendo o clamor dos nossos missionários Nós viemos aqui, com a ajuda do contribuinte Que ligou no Voz Missionária fazendo a sua doação Nós viemos trazer o dinheiro aqui Abastecer os irmãos, as comunidades com água Muita água Já foi entregue mais de 10 mil litros de água Aqui está um animal morto por falta de água E o único lugar que ainda tem alguma coisinha verde É nos acelhos das estradas Pão e água para o sertão Vamos socorrer É questão de sobrevivência É um local de difícil acesso Ali estamos, já vai aparecer o do cabal de espiritismo do centro É essa coisa Realmente é complicado É, aqui é Aqui está, irmãos, a realidade Aquilo que eu falei Eu falei que tinha animais pastando no seco Por isso a gente pediu água Por isso a gente pede a sua contribuição Para abençoar o campo missionário E nesse momento, na pedra, no reservatório de água Onde o missionário Toninho Pega a água aqui para o sustento da sua família É a primeira vez que está chegando água mineral na sua casa É a primeira vez que estou tomando água mineral aqui É dessa vez Porque sempre o senhor e toda a sua família bebe daquela água ali Que a gente mostrou atrás da sua casa Aquela água verde, contaminada Para você valorizar a sua casa A casa que você tem O bom fogão A mesa com cadeira O armário A geladeira Aqui não tem geladeira A dificuldade para levar água para a serra Tem crianças esperando essa água Tem gente de idade E a comunidade são os nossos irmãos As almas Não tem água Tem água não Na cisterna E nada aqui tem água Aí crianças Senhoras Que vêm pegar água aqui para matar sede Para o sustento da sua família Uma ponte e um rio que não tem água Animais, cinco vacas Que morreram por falta de mato Capim Por falta de água Aí está Deixamos aqui um apelo Para você orar a Deus Para que venha chover Nesse lugar aqui Essa é a realidade do sertão E qual é a água que tem para esses animais aqui beberem? Não tem Eu tenho vergonha Das autoridades do nosso Brasil Cadê a presença do governo? E aí Quem faz a diferença nessa hora É você contribuir dos ideões Ajuda os nossos missionários Ajuda os nossos missionários Se compadeza dos nossos missionários Lance a sua oferta missionária E ajude-nos a manter os nossos missionários aqui Olha nós estamos chegando para um grande encontro Encontro esse dos judeões missionários da última hora Que vai acontecer justamente dentro de alguns dias Para melhor explicar Olha só o convite Do próprio nosso pastor Presidente Que assim nos diz Olá povo de Deus Aqui quem vos cumprimenta É o pastor Cezino Bernardino Eu venho com uma notícia muito importante Em 2012 De 21 de abril A 1º de maio Haverá 30 anos de comemoração Dos ideões missionários da última hora Não esqueça Convido você para vir até nós Em 2012 O sul do Brasil Santa Catarina Mais uma vez Assediará O maior congresso de missões do mundo Você precisa conhecer Uma cidade Tomada por Deus E por fiéis 200 mil pessoas Num só objetivo Missões Há um propósito Salvação de almas Onde povos Tribos E nações Estão sendo Alcançados Pelos Gideões Missionários Da última hora Unindo O Brasil Para Evangelizar O mundo O programa é Voz Missionária Que nós estamos chegando Até você Olha nós estamos Aqui falando pra você De ação social Que é uma das partes Também que os Gideões Missionários Da última hora fazem Manda o missionário Mas não manda ele Simplesmente para levar A palavra de Deus Dá também Algo para que leve Ao povo Ao povo necessitado Nesse programa Você vai saber Sobre água Para o sertão Pode nosso reporte Enviado especial Wesley Daqui a pouquinho Vai nos contar Muito mais Disso que está necessitando Lá no sertão brasileiro Ajude os nossos missionários Se compadeça Dos nossos missionários Lance a sua oferta Missionária E ajude-nos a manter Os nossos missionários Aqui Eu gostaria Que você anotasse O nosso telefone Aqui Para você Entrar em contato Conosco Se tornar um Gideão Missionário Da última hora Atentar Pois para com O clamor Dos perdidos Para com O clamor Dos necessitados Fazendo como Pastor Claudinei? Sendo um Sócio Mantenedor Dos gideões Missionários Da última hora Você vai receber Um carnezinho Como este Você vai colocar A mensalidade Quanto você Deseja Contribuir Por mês Acima de 20 reais Que é o mínimo Que o banco Recebe E com isto Essas crianças Que você está Vendo aqui Você vai estar Dando comida Para elas Diariamente Você vai também Levando água Para essas pessoas E não só isso Essas crianças Também lá Da Índia Que são japoneses Que são chineses Na realidade Estão recebendo Aulas de inglês Mas dentro do inglês O professor É o missionário E lá no mundo Budista Nós estamos Levando a palavra De Deus Através de escolas Que ensinam O inglês Mas dentro do inglês Está inserido A palavra de Deus Agua 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 É um prazer Para nós É um privilégio Estarmos aqui Estar aqui Com vocês Mas de lá Aonde nós estamos Além daquelas Crianças Nós também Mantemos E ajudamos Através da sua oferta Que vem através Deste carnê Ou do seu telefone Um leprosário Onde leprosos Estão com a pele Estão com a pele Com parte do corpo Participante Desta grande obra Dos Gideões Missionários Da última hora Nós não estamos Somente nesses Que a gente passou Nós estamos Com o nosso projeto Uma ação de amor Amor e fé No Amazonas Justamente no Amazonas Nesses rios E igarapés Atendendo aqueles Aqueles que vivem Sobre as águas Aqueles que vivem Acima da água Ou sobre a água Como eu falei Mas nem todo lugar É assim Uns vivem Sobre a água E outros vivem Buscando água Para tomar Para saciar A sua sede Para melhor a gente Ver a reportagem O nosso enviado especial Nosso querido Presbito Wesley Ricardo Santos Esteve lá no Paraíba Atendendo Ao clamor Do povo Nordeste Estamos de volta Atendendo o clamor Dos nossos missionários Nós viemos aqui Com a ajuda Do contribuinte Que ligou No voz missionária Fazendo a sua doação Nós viemos trazer O dinheiro aqui Abastecer os irmãos As comunidades Com água Muita água Já foi entregue Mais de 10 mil litros De água E agora eu E o presbítero Heron Por determinação Do pastor Cizino Viemos Aqui No local Além Nós viemos também Comprar água Dar água Para beber A essa comunidade Carente Necessitada aqui Do sertão da Paraíba O pastor Luciano Falou para nós Lá no voz missionária Por telefone Da necessidade Da miséria Que chega por aqui agora Aqui está Um animal Morto Por falta de água Por falta de comida Falta de capim É um local De difícil acesso E o nosso missionário Toninho Ainda não tem a moto Ele se desloca Todo esse trajeto Aqui a pé Agora os irmãos Imaginem Se acontece alguma coisa Com a família Como que ele vai buscar socorro Que nesse momento Na pedra No reservatório de água Onde o missionário Toninho Pega a água aqui Para sustento da sua família Dessa água aqui É que ele toma Que faz a comida Que eles sobrevivem Porque só tem dessa água Por isso nós clamamos No programa Voz Missionária Fizemos o apelo E aqui nós estamos Eu e o presbítero Heron Trazendo dinheiro Para abençoar a vida Do missionário Toninho E da família dele Que moram isolados aqui Como a gente já mostrou Anteriormente Aqui o Ricardo Pode direcionar a câmera Aqui ó A água É essa que eles tomam Água verde Contaminada Aqui tem um outro buraco Na pedra É dessa água Que eles bebem aqui O animal também Se serve dessa água E é a vida do sertão É a vida do sertanejo É assim É mas acompanhou a ele também Nosso querido Heron O Heron que foi De primeira viagem Para atender Para ver também O que estão necessitando Que esta é a função Do pastor Cizino Ele manda também Os seus enviados Para que sintam Dentro do coração Aquilo que ele sempre sentiu E hoje Transfere aos seus enviados Seus repórteres Para que possam Aprender um pouco mais Do que é fazer missão Muito bem Estamos aqui Com o missionário Cândido Que é o irmão Maria José Suas meninas Nesse lugar bem difícil Chamado Projeto Cinzas É Olha irmão É cinza mesmo Porque Não tem nada É seco aqui A situação que eles Se encontram Muita seca No caminho Os irmãos já acompanharam O trajeto que nós fizemos E fizeram eles Com o próprio esforço Fizeram essa igreja A princípio Depois teve o auxílio Do missionário Luciano É claro Mas a princípio Ele passou para nós Que ele construiu Com o próprio salário Que vinha aí do Gideões E nós já sabemos Quanto é a ajuda dele Que não é Não é muito A gente faz um pouquinho Para cada um Porque são Basicamente sete mil pessoas Que os irmãos Sabres são assalariadas Através da vida Do pastor Cezino E do Gideões É Mas eles estão aqui Fazendo a obra de Deus Num lugar difícil É uma realidade Que Só estando aqui Irmãos É Para Para Ter uma dimensão Da dificuldade Mas eles estão aqui Um casal abençoado E vamos continuar colaborando De Gideões já está colhendo O trabalho que plantou Nesses anos que passaram Muita gente se salvou Através dos missionários Lá no campo trabalhando Com amor Venhando almas Para o reino do Senhor Vai Gideão Trinta anos de missão Vai Gideão Com caráter em missão Pena que o nosso horário é tão pequeno Gostaria que você entrasse em contato conosco agora Porque a nossa equipe As nossas telefonistas Estão aguardando a sua chamada Para dizer Eu quero ser um investidor Dessa obra missionária Nem que seja com um pouquinho Mas eu quero Esse servo de Deus se despede de você Até a próxima E no próximo programa Você vai ver e ouvir aqui Através desse programa Voz Missionária Imagens impactantes Mais de 27 mil litros de água Já foi transportado para lá Tem crianças esperando essa água Água chegando no sertão Pessoas simples Necessitadas aqui Ajude os nossos missionários Lance a sua oferta missionária Uma continuação de água no sertão Onde matando a sede Se ganha almas para Deus Não se trata de uma história qualquer É a nossa história Toda a sua receita E a sua credência É que é um trágrima E isso